Música Como realizar uma pesquisa eleitoral? Conhecer a opinião do eleitor e entender as necessidades dele? As respostas para estas perguntas foram dadas durante palestra no formato híbrido realizada nesta quinta-feira pela Escola do Legislativo da Alerj. Durante o encontro, o palestrante Ronaldo Lourenço, especialista há mais de 30 anos ao estudo do comportamento do eleitor e a pesquisas eleitorais, apresentou os itens básicos para uma pesquisa quantitativa e explicou a diferença entre uma pesquisa quantitativa e uma qualitativa. A pesquisa quantitativa informa mais o tamanho do fenômeno, por exemplo, intenção de voto de 25%, rejeição de 15%. Agora, a pesquisa qualitativa já vai dizer por que essa rejeição existe, por que tem essa intenção de voto e quais são os elementos capazes de modificar a situação. A pesquisa de opinião é considerada uma das ferramentas mais poderosas numa campanha eleitoral, porque ela, além de identificar problemas existentes, ela também pode, pode não, ela sempre indica as soluções para esses problemas. A palestra aberta ao público, com carga horária de três horas, faz parte das crescentes demandas por capacitação do Poder Legislativo. E os alunos, tanto da modalidade presencial quanto à distância, recebem um certificado válido para o relatório das atividades complementares. Um treinamento de três horas apenas agregou muito valor para cada um de nós. Eu tenho certeza que não só eu, mas todos os amigos que participaram puderam adquirir muito conhecimento. Isso é muito importante para a nossa jornada profissional no meio político. A expertise do professor Ronaldo está passando com muita facilidade como que deve acontecer uma pesquisa eleitoral. Quem está no poder público, eu acredito que deveria estar se preparando uma vez que você está envolvido o tempo todo dentro de um processo eleitoral. E eu acho que isso dá uma visibilidade e nos trata a capacitar cada vez mais a entender como que faz um processo eleitoral. E aí E aí O que é isso?